Fala você inscrito, você inscrito no meu canal, estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje é gravando diferente de como eu costumo gravar, gravando aqui para vocês um day vlog. Bom galera, eu resolvi gravar esse vídeo para falar algumas coisas a respeito do canal, um pouco a respeito de mim. Para quem está chegando agora no canal, vendo o vídeo do canal pela primeira vez, eu me chamo Leandro Oliveira, eu sou assim como muitos um apaixonado por motos. Eu adoro moto, é um sonho de criança, eu sempre tive aquele sonho de comprar uma moto para mim. E atualmente eu tenho uma XR Tornado, que é uma moto de 255 km da Honda. Então assim, eu faço vídeos, como uma vez uma pessoa me perguntou se dava trabalho para gravar vídeos. E realmente dá trabalho, mas é assim, é algo galera que eu gosto, eu gosto de fazer, eu tenho prazer em gravar vídeos. E eu respondi para essa pessoa, eu respondi da seguinte forma. Bom, eu só vou fazer o que eu sempre gostei de fazer, que é pilotar moto. A diferença é que eu vou estar com um capacete, uma câmera consequentemente, para gravar e eu vou falando. Lógico, que às vezes a gente tem que pesquisar algo também para não passar besteira para vocês. Eu também resolvi fazer esse vídeo para mandar um alô, um salve para algumas pessoas, que quando eu estou gravando na moto, eu não consigo lembrar. Então, já mandando aqui um salve para o Anderson, um salve para o Anderson, um amigo meu, hoje pela mãe me abordou, falando que era inscrito no canal, elogiou, pedi para que eu continuasse fazendo os vídeos. Mandar também um alô aí para o Luizinho, que é meu aluno de Muay Thai, para quem não sabe, eu sou instrutor de Muay Thai. Então, enfim, mandando esse salve para o Luizinho. Valeu, Luizinho, amigo, um abraço aí para você. Também para o Ismael, Ismael e Emmanuel, são duas crianças que são inscritas no canal e eles pediram para me mandar um salve. Aliás, foi eu que disse que ia mandar um salve. Bom, galera, também resolvi gravar esse vídeo para falar para vocês a respeito disso aqui. que é o adesivo do canal, o adesivo do nosso canal. Então, para você que mora aqui na minha cidade, no Ceará, você pode vir aqui na minha casa. Eu vou deixar o meu endereço aí na descrição do vídeo para você buscar o adesivo do canal. E também comenta, comenta aqui no vídeo, escreve da seguinte forma, o nome do nosso canal, Leandro Oliveira Motovlog, certo? Tudo junto, tá bom? É bom, galera, falando um pouquinho a respeito dessa minha paixão por motos. Então, como eu falei anteriormente, eu sempre tive aquele sonho, né, quando criança, de quando crescer, comprar um moto para mim. Enfim, graças a Deus, eu consegui realizar esse sonho. Antes da XR Tornado, eu tive outras motos. Eu tive uma Fan 2006, né, uma Fan 125 varetada, uma moto, uma motinha muito boa. Eu também tive uma Broise, tive uma Broise 2010. Na verdade, a primeira moto que eu tive foi a Broise 2010. Logo depois, né, eu troquei, né, pela 125, né, varetada, com a 125 2006. E em seguida, né, eu voltei para a Broise, né, voltei, comprei, né, voltei a comprar a Broise, a Broise 2013. Então, assim, galera, eu já falei em outros vídeos, eu até peço desculpa, porque eu acabei, né, mentindo, né, por, lógico, não lembrar. Eu disse que pilotava moto desde 2013. Mas, na verdade, né, eu puxando pela minha memória, na verdade, eu piloto moto desde 2008, certo? Desde 2008 que eu piloto moto. Eu lembro que na época eu não tinha, né, não tinha moto, não possuía moto. E nessa época, né, eu tinha uma namorada e ela morava, né, distante aqui da cidade onde eu moro, né. Na verdade, ela morava no município onde eu moro, só que no distrito, né, que é um sítio. É um local que fica mais ou menos, sei lá, uns 9, 10 quilômetros daqui de onde eu moro. Então, enfim, aí eu tinha, né, tinha que ir pra casa dela, como eu não tinha moto na época, né, eu acabei, né, acabava alugando motos pra eu poder me deslocar até lá. E é até engraçado, porque, assim, como eu alugava moto, né, quase sempre, né, quase todo fim de semana que eu ia pra casa dela, eu ia com uma moto diferente, né. E uma vez me perguntaram, né, se eu vendia moto, se eu era um empresário do ramo aí de vender motos, né. Porque toda semana, né, eu aparecia com uma moto diferente lá, mas não era, né, no caso eu alugava as motos. É, e assim, galera, falando, né, a respeito dessa paixão por motos. Cara, é algo, assim, que eu me sinto muito, muito vivo quando eu tô piloto na minha moto, né. É, uma vez eu até vi um piloto, né, vi um piloto brasileiro, se eu não me engano, o nome dele é Rafael Pasquale. É, esse cara, ele falando, né, que toda vez que ele saía, né, pra uma corrida, que ele faz aquelas corridas de rua, né, que são corridas extremamente perigosas. E é o tipo de corrida que não dá pra você errar, cara. Como ele falou, você não pode errar, porque se errar, vai custar a sua vida, provavelmente vai custar a sua vida. É, e ele, ele disse, né, que toda vez que ele sai, né, pra uma corrida, ele tem que deixar um testamento pra família dele, né. É, a média de mortes, é, durante essas corridas, é de dois e meio. Se eu não me engano, dois e meio mortos por corrida. É, ele disse, né, que ele se sente muito mais vivo, né, tendo ali em cima daquela moto, a 200, a quase 300 km por hora, ou a 300 km por hora, né, do que muita gente que tá sentada no sofá atrás do controle remoto. Então é isso, galera. É, andar de moto pra mim, piloto é uma moto, é um prazer, aquela coisa de você, né, sentir aquela liberdade, né, aquela sensação de liberdade que a moto nos proporciona, aquele vento, né, você tá ali pilotando a moto, observando a paisagem, essa coisa também de viajar, de conhecer novas pessoas, né, fazer novas amizades. Eu também faço parte de um grupo, né, que é o Ibiapaba Raidas, é aproveitar a oportunidade e mandar um abração aí pra toda a galera do grupo, Ibiapaba Raidas. E, assim, é algo que eu gosto também, essa coisa de me reunir, né, a gente se reúne pra fazer algumas viagens, né, pra ir pra alguns eventos. Nós também já organizamos, né, um evento aqui na minha cidade. E, assim, é uma diversão, galera, é uma diversão sadia, você se reunir ali, nesses eventos tem pessoas, né, que levam a sua família pra estar ali. Enfim, é moto, motociclismo pra mim é isso, galera, é essa coisa da liberdade, né, dessa sensação, desse prazer, né, que a moto me proporciona quando eu tô pilotando ela, certo? Então é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, compartilhar o vídeo com seus amigos, escreve, galera, aí nos comentários, façam sugestões de vídeo pra mim, tá bom? Que eu vou, com certeza, eu vou estar fazendo esse vídeo pra vocês. Então até o próximo vídeo, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho